E o que a senhora está achando desse trabalho, dessa limpeza que a prefeitura está fazendo aqui no seu bairro? Muito bom, porque, igual eu estava falando, meus meninos gostam muito de brincar por aqui, quando tem muito mato perigoso, bicho, né? E também para a nossa saúde é muito bom. Legenda Adriana Zanotto